Música Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com a professora Alba Zaluar. Vamos falar sobre a relação entre as drogas e a pobreza, também sobre a marginalização urbana, o tráfico de drogas, a criminalidade e as ações institucionais. Professora, como se justifica o uso de drogas por classes distintas? Olha, o que eu disse anteriormente a respeito da globalização da cultura e dessa valorização, como se fosse algo, um caminho para a libertação das pessoas, atingiu pessoas de classes sociais muito diferentes entre si. Não é verdade que sejam apenas os mais ricos que fazem uso da cocaína e da maconha. A maconha sempre foi uma droga usada, ela vem da África, ela sempre foi usada por escravos e ex-escravos aqui no Brasil. Mas, como eu disse também, em situações rituais, em situações controladas socialmente. Mas, hoje, são jovens de classe média, jovens pobres, favelados, fazendo uso que, em relação a que se via há uns 20, 30 anos atrás, é bem maior. Ao mesmo tempo, algumas profissões também fazem uso de certas drogas, músicos, preferem uma droga que relaxe mais. Certas profissões preferem drogas que acelerem mais para permanecer acordados e tal. E aí entra um outro problema de uma droga que é, digamos assim, semi-legal, que você consegue comprar na farmácia, que são as afetaminas, mas que fazem uma devastação também muito grande, né, em termos dos seus efeitos sobre a saúde da pessoa. E, de modo que não há nada que nos indique que haja, digamos, um uso distinto, um uso diferente de drogas por classe social. Há estilos diferentes de usar drogas. Há drogas que desenvolvem um estilo diferente de sociabilidade, um estilo diferente de, digamos, de produzir coisas, né, de criar coisas, né. E é isso que diferencia, por exemplo, os músicos dos bancários, né. Mas, hoje, as drogas sintéticas são mais procuradas pelos jovens para as baladas, por aí vai? Sim, sim. E há, hoje, um novo fenômeno, que é esse fenômeno do uso das drogas que nós chamamos sintéticas, são estas e essas anfetaminas que têm vários nomes, enfim. E essas drogas, elas são produzidas, em geral, na Europa, né, então o movimento do tráfico delas é inverso. A cocaína sai daqui para a Europa e essas drogas sintéticas, em geral, vêm da Europa para cá, especialmente o êxtase, né. Mas, também implica a organização criminosa, subterrânea, né, que acaba tendo que fazer uso da violência porque não tem outros meios para resolver todos os seus conflitos, né, comerciais e pessoais também. Então, embora haja uma certa discreção maior, porque os traficantes da cocaína, no Rio de Janeiro, pelo menos, eles se tornaram muito barulhentos, muito visíveis, né, eles andam hoje, o que não acontecia quando eu comecei a fazer pesquisa na Cidade de Deus, com armas para cima e para baixo, né, quando eu comecei a fazer pesquisa, eles não mostravam arma de jeito nenhum. Não é um período tão longo de tempo assim, década de 80 para cá. É, 27 anos. Professora, como se dá a relação entre as classes sociais pelo tráfico e o uso de drogas? Bom, aí sim tem uma diferença muito grande, porque é todo o problema do acesso, né, aos pontos de venda nas favelas que vendem drogas de melhor qualidade e mais baratas. Por isso que o jovem favelado, ele também pode fazer uso dela, né, principalmente porque, através dos contatos com os traficantes, né, fazendo mandados, fazendo prestando pequenos serviços, eles conseguem obter a droga também. Então, na classe média, especialmente dos bairros mais prósperos da cidade, né, a tendência é comprar o que eles chamam na pista. Então, tem pessoas que vendem na pista, pessoas que muitas vezes são independentes, outras vezes são vinculados a traficantes de favelas mais próximas, né, e tem bairros, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos subúrbios principalmente, em que mesmo no asfalto, mesmo fora da favela, aqueles que estão vendendo na pista só podem vender se tiverem a permissão do traficante e do policial corrupto, que também faz parte do esquema. Então, é... Aí, na pista, às vezes, a droga é o triplo do preço, né, do que se encontra na favela e é muito mais malhada, porque quanto mais pessoas... Passa de mão em mão. É, lidem com a droga, mais malhada ela fica. Mas não pode ficar muito malhada, porque senão tem até o policial reclama. Poxa, vocês estão vendendo droga muito malhada? Assim vai desmoralizar o nosso comércio aqui. Professora, e de que maneira a pobreza se relaciona com o tanáfico? Bom, essa é também uma questão muito polêmica e eu acho que há uma má compreensão a respeito dos mecanismos, né, em que a gente pode compreender por que que há tantos meninos, rapazes pobres, né, envolvidos na ponta do tráfico. Porque a gente tem que compreender que é, o tráfico de drogas, ele é um empreendimento econômico mundial, né. O Brasil não produz cocaína. A cocaína vem dos países andinos, onde você tem a plantação de coca e a produção de cocaína, né. De vez em quando eu acho um laboratório, mas isso não dá para o consumo no país todo, né, porque o consumo, nós já estamos consumindo toneladas de cocaína por ano. Então, esse é um empreendimento econômico que envolve muitos personagens. É uma rede extensa, né. Para a movimentação, para a logística, como a gente chama, dessa mercadoria que vem do local onde ela é produzida até chegar o local onde ela é vendida, isso exige um conhecimento de engenharia de trânsito, né, como eu disse, de logística muito grande e exige também muito capital. Então, você tem várias empresas de fachada, empresas de transporte, fazendas envolvidas nisso, portanto, fazendeiros também estão envolvidos nisso, comerciantes ao longo da fronteira estão envolvidos nessas atividades, banqueiros, né, alguns bancos estão fazendo a lavagem de dinheiro, alguns bancos fazem a lavagem de dinheiro sabendo que estão fazendo a lavagem de dinheiro, outros sem saber que estão. Então, é um envolvimento muito grande de muitos agentes, né, de diferentes classes sociais. Então, dizer que só o pobre que está fazendo o tráfico não é verdade, ele está na última ponta. Na ponta, que é a pessoa que passa. Isso. Está lá vendendo na boca de fumo, né, e, portanto, ele é mais visível. Por quê? Porque ele tem que se exibir, ele tem que se mostrar, ele que vai entregar a droga para o consumidor, né. E, por isso, o flagrante é mais fácil. Para você desmantelar essa rede toda, desde o ponto da produção até o ponto da venda, isso envolve uma investigação muito mais profunda, muito mais difícil de ser feita. E o Brasil começou muito tarde a fazer isso. É muito mais fácil você pegar só o garoto pobre da favela. É o que está acontecendo no Brasil. E qual a relação, então, entre a marginalização urbana e o escape da realidade? Sim, aí você toca num outro problema, que, de fato, é para muitos jovens pobres, né, que vão mal na escola. Vão mal na escola por quê? Porque a escola, nas áreas mais pobres das cidades brasileiras, é uma escola de pior qualidade. O ensino é pior. Então, muitas vezes, depois de três, quatro anos na escola, o aluno percebe que não está aprendendo mais nada. Não consegue avançar. Às vezes, não consegue nem aprender a ler e continua na escola, né. Então, obviamente, que isso faz com que ele se sinta, digamos assim, diminuído diante dos colegas, diminuído diante da professora, né. E perdendo o interesse cada vez mais na própria escola, como uma instituição, né. Perdendo a ideia de que na escola pode estar a saída para a pobreza, que, de fato, está. Todos os estudos econômicos que eu conheço apontam a escolarização como uma coisa importantíssima para melhorar a renda, né, da pessoa e, portanto, da família. Então, esse menino, ele é muito mais vulnerável às atrações das quadrilhas de traficantes. E como ele tem aquela necessidade da pertença, que eu falei anteriormente, né, de encontrar um grupo que o apoie, que o receba, que o aceite, ele termina sendo abraçado, né, por essa organização que oferece a proteção das armas, que é ilusória, obviamente, porque quando ele passa a usar arma, ele arruma um monte de inimigos e ele tem que estar sempre se defendendo, né. E a proteção também que é dada pelo dinheiro, pelo fato de que podem pagar advogados, comprar testemunhas, etc., comprar o apoio de algumas pessoas dentro da favela, né. Mas tudo isso termina sendo uma ilusão, porque esse jovem, ele está morrendo antes de chegar aos 24 anos. A maior parte deles morre antes de chegar aos 24 anos. E de que maneira a proibição das drogas estimula o crime organizado? Essa é outra questão importantíssima, que precisa também ficar bem entendida. A proibição, ela foi, ela começou a ser discutida na década de 20, né, houve um período em que até o álcool também foi proibido, foi quando formaram-se as máfias nas cidades dos Estados Unidos, né, nós vemos até hoje esses filmes de gangster. A violência aumentou muitíssimo e na maior parte das cidades americanas a proibição foi levantada em 37, se não me engano, se não me falha a memória. E isso fez com que a taxa de homicídio, a taxa de vários crimes diminuísse nos Estados Unidos, né. Então temos um exemplo de como a descriminalização favoreceu, né, a diminuição da violência e de outros crimes também. No caso das drogas ilegais, a história das drogas ilegais, ela é diferente e mais complicada. Por quê? Porque há um convênio internacional. Então todos os países, a maior parte dos países do mundo assinaram esse convênio, né. E então as drogas, elas são proibidas, até mesmo na Holanda a cocaína é proibida até hoje. Eles liberaram a venda da maconha, assim mesmo estão repensando, porque começaram a fabricar na Holanda uma maconha artificialmente, que tem um THC, que é o elemento ativo, psicoativo da maconha, muito alto. E isso tem trazido distúrbios muito sérios para a juventude na Holanda. Então eles começaram a pensar também em restringir a venda da maconha na Holanda. Mas a cocaína nunca foi liberada na Holanda. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer ou que se faz uma discussão internacional, né, ou que o país que ouse levantar a proibição, né, se arrisca a se tornar um santuário para traficante e para viciado. Inclusive pais, enfim, que não são tradicionais, não são pessoas tradicionais nem conservadoras, estão preocupadíssimos com seus filhos por causa dessa maconha com THC muito alto. O pai de um colega meu, né, que eu encontrei num seminário internacional, me contou que o filho dele tinha saído com os amigos, eles tinham fumado maconha e acabaram incendiando um prédio. Então o negócio está ficando muito sério, né, e é preciso exatamente que haja políticas públicas para responder a esse novo desafio, né. Os desafios vão sempre se renovando, digamos assim, né, e é preciso estar atento a todos eles. De que maneiras diferentes instituições sociais se inserem na discussão sobre o crime organizado e o tráfico, professora? Olha, e de fato eu acho que tem muito pouca discussão. A tendência no Brasil ainda é a demonização da droga e a demonização do usuário. Isso é ruim, por quê? Porque quando a gente demoniza, a gente quer afastar totalmente, né, trata como se fosse um mal absoluto, né. E, portanto, a gente não chega a compreender tantos efeitos dessa substância, o que que ela realmente produz mal para a pessoa humana, nem por que que aquela pessoa humana quer fazer o uso daquela droga em especial. A maneira de lidar com esse problema é justamente o oposto, né, se aproximar mais do usuário, estudar melhor a droga, não é, para compreender melhor por que que aquelas pessoas fazem uso e torná-las mais conscientes dos efeitos da droga, mas não demonizando. Porque se você for dizer para um garoto que fuma um cigarro de maconha de vez em quando com os coleguinhas, né, mas que isso não tem nenhum grande efeito na vida deles, que a maconha, ela produz alucinações, enlouquece a pessoa, faz isso, faz aquilo, é óbvio que esse menino não vai rir, né, como eu já vi em várias situações, porque eu converso com meus alunos universitários sobre isso, né, e há muitos usuários da maconha entre os universitários no Brasil, né. Então é preciso abordar de outra maneira, né, é preciso você mostrar como é que, qual é o efeito da substância ativa da maconha no cérebro, que pode ser, por exemplo, substituído pelo exercício físico, pelo prazer de dançar, né, pela companhia, pelo riso, por outras atividades, pela criatividade nas artes, etc. Tudo isso também produz dopamina, também faz com que a gente se sinta muito bem. E é isso que precisa ser dito para esses jovens, que eles não precisam fazer uso de uma droga que é proibida, se expondo a tantos riscos, quando eles podem ter a mesma sensação de bem-estar, fazendo outras coisas, né, que ainda por cima melhoram a sua saúde. Bom, então vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, conversamos sobre as políticas públicas e as ações preventivas do uso de drogas. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho